Ó gente, voltando aqui de Tarrafas pra Saré, depois das propagandas que a gente estava fazendo lá em Tarrafas, eu e o Gilvan, pra Iohara Ori. Então eu me deparei aqui com o pôr do sol, que coisa linda. E eu falei pra Gilvan, eu não posso perder isso daqui, porque isso é muito lindo. Isso é um negócio que não dá pra perder não, um negócio desse não, viu? Ó, mostrando aqui os morros, as montanhas, tá tudo sequinho, mas quando começar a chuva, aí vai ficar tudo verdinho. Então aí ó, o sol indo embora aí ó, ó que lindo gente. Só pra deixar isso registrado, que eu já até deixei outras vezes em outros vídeos, mas umas coisas lindas dessa, a gente não pode perder. Então tá aí, mais um vídeo lindo pra vocês.